Olá, meus amigos de Curitiba, amigos de Campo Largo também. Acabei de receber um chamado da SOS Quatro Patas e estamos correndo para ver o que aconteceu com o animalzinho. Isso mesmo, um querido animalzinho de Campo Largo sofreu um acidente, está dodói. E a SOS Quatro Patas está pedindo a sua ajuda, isso mesmo. Vamos fazer rifa, se você quiser fazer doação também, para pagar a clínica desse animalzinho. Riquião, vamos ajudar? Mas é claro que vamos. O animalzinho precisa da nossa ajuda. E você tem que fazer a sua parte. Se não fizer, a polícia é cacete. É pau e rua, né, doutor Sérgio? É muito importante que cada um faça sua parte. Um momento como esse, onde o animalzinho sofreu esse acidente e as pessoas estão tentando ajudar. E eu faço a minha parte também. Eu vou comprar rifa e vamos ajudar esse animal que sofreu esse acidente, né, seu ex-presidente? Eu também, doutor Moro. Eu quero dizer que toda a doação é bem-vinda. A doação para a minha campanha. Não, o senhor para com isso. A doação para a campanha. A doação para o cachorro. Ah, a doação para o cachorro, para que a gente possa ajudar esse animalzinho e pagar a clínica mais importante nesse momento, né, doutor Moro? Ah, o senhor está muito espertinho, para o meu gosto. Rafael, acho que todo mundo vai ajudar. Verdade. Vamos ajudar esse animalzinho. Vamos trabalhar juntos para que ele fique curado o quanto antes. Viva a S.S. Quatro Patas pela iniciativa. Viva Curitiba também. E viva Campolar.